Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí, mais um vídeo do Astrão, isso mesmo galera, Astrão da Nasa, o Astrão do canal aí vocês, quem já é inscrito já conhece né, é um Astrão 2.0 aspiradinho Full Tech, muito gostoso o carro galera, muita gente me perguntando eita, a gente tá meio frio ainda, muita gente me perguntando se esse carro é original, o que esse carro é feito galera, eu já fiz um vídeo falando sobre o carro e tal, senão toda vez eu vou ter que ficar falando o que o carro tem galera mas tem Full Tech, tem Comando, tem bastante coisa, kitzinha aspiradinho bem legal e o vídeo de hoje, a gente tá aqui pra falar sobre outras coisas aí que a gente fez no carro eu já tinha comentado pra vocês que eu ia mexer na suspensão desse carro aqui que esse carro aqui precisava de um talento na suspensão e realmente a gente fez galera fizemos uma suspensão com mais carga, fizemos uma suspensão bem mais gostosa pro carro aí o carro tava zoado da suspensão dianteira, pra quem acompanha o canal desde o começo esse carro aqui, deixa os caras passar pelo lado de cá agora agora já tão aí mesmo né, eu ia voltar pra lá pra eles passarem pra cá mas eles passaram eu por aqui, então vou continuar no meu canto né então assim família, pra quem acompanha o canal desde o começo sabe que a gente tava usando essa suspensão aqui desde o Astra Prata tá família, desde o Astra Prata desculpa aí família, sempre foi a mesma suspensão então então assim é a gente precisava né, reviver a suspensão do carro aí, colocar uma suspensão melhorzinha e foi o que a gente fez família, a gente mandou refazer a suspensão dianteira dele só a dianteira por enquanto galera, a traseira ainda tá aguentando bem mas a gente mandou refazer a suspensão traseira do carro né justamente pra ter um grip melhor nas curvas aí, pra melhorar o chão do carro porque tava precisando galera, tava precisando mesmo e assim, eu acho que ficou bom galera, aqui tem um balãozinho uma rotatóriazinha ó, dando os peiros ó ó, ó o chão que o carro ficou galera ó eita tio mano, o carro tá muito gostoso pra andar véi, sério mesmo ó, que nem aqui ó, não sei se pega na câmera, mas é uma curva bem fechadinha galera o carro praticamente nem se mexe família nem se mexe mesmo ó o carro tá com o chão muito top véi, muito top mesmo então assim, é, o carro ficou muito gostoso pra andar ficou muito gostoso mesmo e é o que faltava galera, o que faltava nesse carro na verdade era uma suspensão top, eita pega, tem um negócio meio da rua aí o que faltava, era uma suspensão top pro carro era uma suspensão assim que que mostrasse que que acompanhasse o projeto do carro porque quando eu comprei esse carro do boizinho esse carro ainda usava suspensão é, era uma suspensão nova uma suspensão boa só que assim, era uma suspensão alta galera era uma suspensão alta né, infelizmente quando eu comprei esse carro aqui né, eu peguei a suspensão do Astra que tava no Astra verde e coloquei nesse aqui então assim era a suspensão que já vinha do Astra Prata já era a suspensão cansada mas ó as curvinhas ficaram bem justas véi, pra fazer ó tem umas curvinhas bem fechadinhas ficou bem gostoso véi sério mesmo bem gostoso mesmo ó o carro tá bem coladinho no chão ó muito da hora véi muito da hora véi sério o carro tá tá do jeito que eu queria véi eu queria uma suspensão mais colada no chão eu queria uma suspensão assim que me desse mais segurança nas curvas né ainda não é um negócio top de linha né galera infelizmente hoje o top de linha aqui no Brasil é pra poucos né galera é realmente pra poucos porque assim hoje você for comprar uma uma coiover aí que é o top de linha no Brasil é você vai gastar aí mano sem brincadeira véi eu acho que pra um Astra eu nem tenho noção tá galera porque eu nunca cheguei pesquisar uma suspensão dessa mas eu acho que mais de 5 mil reais é uma suspensão top aí hoje uma coiover pra um Astra não sei nem se tem pra Astra tá galera eu tô chutando aqui né baseado no que eu no que eu fiquei sabendo né que eu acho que pra pra Z36 da vida aí você vai gastar aí mais ou menos 8, 10 mil reais né de suspensão galera então pra mim é simplesmente inviável andar de coiover hoje galera a gente tem que andar de fixa mesmo né suspensão é que a gente tem aí disponível no Brasil pra esses carros aqui então assim é legal já já faz bastante curva né essa suspensão então é em questão galera né como eu tinha falado que eu ia fazer o amortecedor com mais carga e realmente fiz o amortecedor com mais carga né famoso recarga nitro aí ó então a gente tá com a recarga nitro aí né é uma uma carga especial aí no amortecedor uma carga que que melhora aí o desempenho na arrancada melhora o desempenho em vários fatores tá família vários fatores mesmo então ó é agora tipo assim galera é vocês vendo assim no vídeo de fora não dá aquela impressão assim que realmente mudou porque vocês não estão sentindo aqui mas vocês já conseguem ver que assim é questão de curva velho vocês viram ó eu preciso né me bater muito menos aqui do que eu precisava ficar me batendo com aqueles amortecedores galera os amortecedores que eu tava usando eram ruins? não eram galera não era nem um pouco ruim mas infelizmente ele foi gastando com o tempo não tem o que fazer né o tempo vai passando o amortecedor vai ficando ruim vai desgastando e eu acho que até durou pra uma suspensão fixa do jeito que eu andava durou até muito família durou até muito mesmo então é você é louco velho tá tá justo demais como que tá a suspensão do carro agora tá família tá muito justo ó tipo assim você sente que ele tá firminho entendeu você pode fazer uns os movimentos mais mais brutos assim que o carro acompanha legal o carro continua firme e isso é muito da hora velho isso é muito massa porque é o que eu falei galera é o que faltava no carro o carro tem um motorzinho legal já tá com com um kitzinho aspirado aqui que é muito da hora né então tipo assim era o que faltava família ó aqui tem uma rotatóriazinha mais fechadinha ó você faz aqui ó o carro tá com um chão legal demais ó entendeu você pode e aqui tem ondulação tá vendo galera ó tô fazendo a rotatória a 50 por hora velho ó agora que ele começou a cantar ó e é muito fechado entendeu ó o carro tá tá gostoso velho vou parar ele aqui pra vocês verem como é que ficou por fora né como é que ficou a estética do carro calma aí deixa eu encostar o bicho aqui pra vocês verem e entenderem a estética do carro como é que tá vamos ali fora pra vocês verem mostrar pra vocês galera não liguem a sujeira tá que o bicho tá sujo aí ó olha a estética do carro velho sério é do jeito que eu gosto velho eu particularmente deixei contra o sol aqui que tá um sol lascado né família tá um solzão tenso então vou mostrar pra vocês aqui ó olha aí a altura tá perfeita eu acho assim é uma altura justa pro carro né não ele pega não quebra-mola mas o que pega galera é o escapamento entendeu né o carro em si não pega então eu acho que tá justo a altura que tá ficou bom ali ó né não chega a engolir a roda ele só pega um pouquinho engole um pouquinho do pneu a traseira eu acho que essas rodas estão merecendo um espaçador vou ver se tem espaçador pro Astra aí e assim o carro tá do jeito que eu queria aí o familista que importa né o carro tá do jeito que eu queria da altura que eu gosto então vai continuar assim né em breve vamos fazer aí os amortecedores traseiros não sei se eu vou fazer os traseiros com mais carga família porque não sei se vale a pena o Astra já é um carro que quando rebaixa a traseira fica bem durinha então realmente não sei se vou fazer com a traseira com carga nitro né galera acho que vou deixar só as da frente mesmo com carga nitro nossa agora que eu vi galera ó foi pro saco uma calotinha nossa esse carro fica muito feio sem calota velho nossa que pena galera vou ver se eu vou dar um rolê pra onde eu fui agora vou ver se eu acho essa calotinha porque vou falar pra você velho nossa calotinha faz falta velho é muito feio a de cá tá aqui ainda tá querendo cair ainda não já tá querendo cair também vou ter que colar essas calotas não tem jeito não mas é isso aí família vamos passar ali no balãozinho que foi o que eu fiz mais forte então talvez pode ser que tenha ficado ali as calotinhas né vamos vamos na busca aí ah que droga velho nossa já comprei já comprei a calotinha dessa aí e o boizinho ex-dono do carro já me falou falou mano você vai ter só dor de cabeça com essas calotinhas porque realmente cai mesmo velho e não deu outra né velho bem que ele falou vamos ver se tá aqui a calotinha mas acho que não vai tá não família às vezes já caiu na estrada e eu nem vi né vai ser difícil eu ver porque esse lado ali ele fica na garagem né então tipo assim se caiu ali eu não vou nem ter reparado lá se caiu hoje ou não não vai ter nem como ter reparado né mas acho que não deve ter caiu eita pega acho que não vai ter caído agora não que droga infelizmente tivemos um pepino aí ai mano é quemzão cada calota dessa aí mano que raiva perdi a calotinha família mas faz parte fazer o que galera suspensãozinha nova o carro ficou muito gostoso de andar espero que vocês tenham curtido então só pra falar pra vocês que agora temos calota nova aqui no carro né calota nova olha tô doido suspensão nova aqui no carro e vai dar pra gente curtir bastante dar uma aceleradinha aqui no bichão pouquinho na mesmo família pouquinho na mesmo é isso aí galera muito like pra nós se vocês estão curtindo os vídeos do Astra já solta o like pra gente aí se inscreva no canal se você ainda não for inscrito que a gente vai estar junto sempre beleza tamo junto família nunca foi sorte sempre foi Deus até a próxima compartilha esse vídeo aí com seus amigos que querem fazer uma suspensão mais puxadinha pra suspensão nito e é nóis muito top a suspensão ficou muito gostoso o carro tamo junto fui tchau